Relíquia Automotiva C10 Vocês estão diante de uma obra-prima do som automotivo. A maior, a mais forte e a única carreta treme treme. Carreta treme, treme. Módulos, módulos, sound digital. Spider alto-falantes. Quem tem Spider, tem mais potência. Carreta treme, treme. Especial humano. By Regen Cesar. A concorrência pá. Escuta e copia. Senta, senta e rebola. Senta, senta, senta. Carreta treme, treme. Especial de pancada. Tenta, senta, senta e rebola. Relíquia Automotiva C10. O seu canal oficial. No verdadeiro som. Automotivo Raiz. Módulos, 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 sound digital. Te leva pra sair, me te dar presente, cara. Vai tomar um galho. Vai tomar um galho. Se ele for fio, mento e vivia enchendo o saco. Vai tomar um galho. Vai tomar um galho. Vai tomar um galho. Não aguento essas mulheres, dando uma de difícil. Eu como ninguém, sei que elas não querem compromisso. A novinha quer que quer, mas dá uma de força. Spider Alto Palantes. Quem tem Spider, quem tem Spider, tem mais potência. É o bonde da Juju, é o bonde da Juju. Porque água de bandido, é o uísque Red Bull. É o bonde da Juju, aos bandos só de Juju. Porque água de bandido, é o uísque Red Bull. É os moleque do kit, é os moleque do kit. O uísque camarote, área VIP. É os moleque do kit, é os moleque do kit. Que as novinhas não resistem. É os moleque do kit, é os moleque do kit. O uísque camarote, área VIP. É os moleque do kit, é os moleque do kit. Carreta Treme Treme, especial de pancada. MC Nego Blue, haha! Regi Cesar, a concorrência para. Escuta e copia. A pedido dos novinho ela vem representando. Vem Taísa, maravilha! Pum 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 girando! Pum 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 girando! Fica de perna pro alto. Pera pro alto! Fica de perna pro alto. Carreta Treme Treme. Música Xtreme Sounds, em Bituba, Santa Catarina Música Linda, tobe, bota silicone Usa bichitinho só pra provocar os homens Linda, tobe, bota silicone Usa bichitinho só pra provocar os homens Música Moleque Carregadores Música Carreta Treme Treme Especial de pancada Eu sou da Leste Cheguei mas tô saindo fora Pichama, as tops Vem mas só se for agora Andar nos 40 graus Eu quero baile funk De medida de mil e sério Você vai adiante Eu sou da Leste Módulos Módulos Sound Digital Música Spider Autofalantes Música Carreta Treme Treme Carreta Treme Treme Música 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 Que nós tá favorável Você é balada de elite Nós ainda sempre em rodeá Extreme Sound Com o marote no bolso, com o meu cordão de ouro Eu tô bonito, eu tô gostoso Já fechamos os camarotes, porque nossa firma é forte Já pegamos todas as quantidades, eu tô no norte De hand hover, evoke, na pista eu arraso Pro Instagram, o cozy, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, e champanhe pra estourar Camarote fechado, e champanhe pra estourar Que o meu cartão tá sem limite Escuta o ovo da bandida Pode escolher o nafite, ou camaro em clipe Mas no final de tudo é suíte, é suíte Carreta treme-treme Especialmente pro moleque doido, que neles eu me amarro Se inclui o presente, volta pra tocar no carro O povo pode ficar à vontade, porque nós é o assunto Sabe que a putaria e os moleque colam junto AJ Cesar A partir daqui, nosso sucesso encomoda Spider Alto-Falantes De 20 ao dia é no pote, porque nossa firma é forte Gosta de gastar o pacote, e as novinhas já quer dar o bote De 20 ao dia é no pote, porque nossa firma é forte Gosta de gastar o pacote, e as novinhas já quer dar o bote Gosta de gastar o pacote, e as novinhas já quer dar o bote Gosta de gastar o pacote, e as novinhas já quer dar o bote Vou dançar pelada Spider alto-falantes Quem tem Spider Tem mais potência Danci no pai a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo solto agora Eu vou dançar pelada Danci no pai a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo solto agora Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Modulus Modulus Sound Digital Carreta treme-treme Especial de pancada Eu já tô toda suada Já que tudo é suada Extreme Sound Em Bituba Santa Catarina Eu me amarro Eu me amarro Eu me dançar pelada Eu adoro Eu me amarro Eu me dançar pelada Eu me dançar pelada Eu me dançar pelada Danci no pai a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo solto agora O calor comendo solto agora Eu vou dançar pelada Eu me amarro Eu me dançar pelada Eu me dançar pelada Eu adoro Eu me dançar pelada Eu me amarro Eu dançar pelada Eu quero dançar Carreta treme-treme Especial de pancada Carreta A festa começou E a garota que comanda Vai te hipnotizar A balada começa E eu já tô maluca Demonstro o meu dom Eu sou absoluta Camara te bombando É lá que eu vou subir Vou chegar arrasando Incomodada Pode sair Tem homem me olhando O desejo está no ar Joga os braços pra cima E deixa a vibe Me dominar Toda provocante Eu quero seduzir Comigo é no domínio Te convido pra conferir Eu quero dançar Até me acabar O DJ tá me olhando E pediu pra eu não parar A festa começou A pista vai bombar E a garota que comanda Vai te hipnotizar Eu quero dançar Até me acabar O DJ tá me olhando E pediu pra eu não parar A festa começou A festa vai bombar E a garota que comanda Vai te hipnotizar Módulos, módulos Módulos, módulos Sound digital Spider Alto-falantes Quem tem Spider Quem tem Spider Tem mais potência Eu quero dançar Eu quero dançar Carreta, treme, treme Carreta, treme A gente tem mais potência E a garota que comanda É lá que eu vou subir Vou chegar arrasando Incomodado A gente tem mais potência E eu tô me olhando O desejo está no ar Jogo os braços pra cima E deixo a vibe Me dominar Toda provocante Eu quero seduzir Comigo é no domínio Eu te convido Pra conferir Eu quero dançar Até me acabar O DJ tá me olhando E pediu pra eu não parar A festa começou A festa vai bombar E a garota que comanda Vai te hipnotizar Eu quero dançar Até me acabar O DJ tá me olhando E pediu pra eu não parar A festa começou A festa vai bombar E a garota que comanda Vai te hipnotizar Eu quero dançar DJ Cesar A partir daqui Nosso sucesso Incomoda Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Pode vir Carreta treme treme Especial de pancada Caçador vai te pegar Aqui na Eletrofunk Virou a sensação Os moleques São sinistro São os reis Dois tentação Os moleques São sinistro São os reis Dois tentação 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 Jim Cesar A concorrência Paga Escuta E copia Caçador vai te pegar Caçador vai te pegar Caçador vai te pegar Aqui na Eletrofunk Aqui na Eletrofunk Virou a sensação Os moleques São sinistro São os reis Dois tentação Os moleques Os moleques São sinistro São os reis Dois tentação Vai ter tequila Absolut Tem ré de leigo Que as meninas curte Gelo de fogo As meninas vira Se voce gostoso Na balada O povo DJ Cesar Caçadores Caçador vai te pegar Carreta treme-treme Carreta treme-treme Caçador vai te pegar Aqui na eletrofunk, virou a sensação Os moleques são sinistros, são os reis, dois tentação Os moleques são sinistros, são os reis, dois tentação Vai ter tequila, absolute, tem red leigo, que as meninas curte Gelo de porco, as minas pira, se move gostoso na balada automotiva Caçadores toca funk e o DJ só toca house Se prepara mulher pra melhor festa da cidade Caçadores toca funk e o DJ só toca house Se prepara mulher pra melhor festa da cidade Moleque Carregadores Diz que não gosta de mim, que já não me suporta Posta em diretas no face esperando minha resposta Se acha que eu vou ligar, tu tá se enganando Enquanto você se morde, geral tá elogiando Fala do meu bumbum, também do meu cabelo Faz um favor pra mim, já fala do meu corpo inteiro Diz que eu não me valorizo, faço tudo por riqueza E desculpe minha, 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 sua ideia de beleza Carreta treme treme Spider alto-falantes Quem tem Spider Quem tem Spider Tem mais potência Módulos, módulos Sal digital Ela já tá achando que eu tô ofendida Mas na verdade eu amo que falei da minha vida Fica perdendo tempo aí falando mal de mim Enquanto seu namorado tá de quatro e tá assim Ele dizia que eu sou gostosa Que eu tô atrevida Que eu sou muito melhor que você E mais dez amigas Fica me procurando Fala que não mexe quer E que o seu sonho é o meu tipo de mulher Mulher muito ousada Do tipo envolvente Daquelas que faz besteiras E se passa em sua mente Se tu não acredita O que eu posso fazer Só vou jogar seu banho na cama E fazer ele te esquecer É fácil falar mal É fácil me odiar Mas onde eu estou agora Você nunca vai chegar Fala de RR E também de R1 Ô mulher, vê se se toca Se toca Tu é só uma garota De incessão Olha pra minha roupa Também pro meu sapato Na verdade tu não entende Que o meu nível é alto Tenta me esculachar Mas acaba desistindo Porque sabe que eu arraso Aonde quer que esteja indo Quero até meu telefone Pra ficar me enfermejando Pede pro seu namorado Que ele acaba te passando Ele só fica te enrolando A noite inteira Te me quer Pois é pra mim que ele liga É a mim que ele quer Ele diz que eu sou gostosa Que eu sou atrevida Que eu sou muito melhor Que você e mais mais amigas Fica me procurando Fala que não mais te quer E que o seu sonho É o meu tipo de mulher Mulher muito ousada Do tipo envolvente Daquelas que faz besteiras E se passa em sua mente Se tu não acredita O que eu posso fazer Só vou jogar seu bói na cama Carreta treme treme Especial de bancada Poderilice 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 Tchau, 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 tchau. Quem tem um Spider, tem mais potência. Carreta treme, treme. Convidei a minha bobozinha para o baile de comunidade. Não sabia que o baile era funk, pensava que era de terceira idade. Colocou a melhor dentadura, mas quando solta o tamborzão, aí ele escurregou da boca e sumiu na escuridão. Eu te joguei só... Perereca no chão. Perereca no chão. Que nos chambele 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 Xtreme Sound, Invituba, Santa Catarina, carreta treme treme, especial de pancada, moleque, carregadores Quando solta o tamborzão, ela escurregou da boca e sumiu na escuridão E o Jujá gritou, perereca no chão Bele, like a noção Carreta treme treme, especial de pancada Eu gosto mesmo é de balada, e de beijar na boca Nós é vida louca, nós é vida louca Eu gosto mesmo é de balada, e de beijar na boca Nós é vida louca, nós é vida louca Eu troco o dia pela noite, eu troco a noite pelo dia Chamam isso de loucura, mas eu chamo é de alegria Quase não bebo mais água, tô bebendo só cerveja Quando estava enferrujando, agora o rim dá uma beleza Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asa Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asa Eu gosto mesmo é de balada, e de beijar na boca Nós é vida louca, nós é vida louca Nós é vida louca, eu gosto mesmo é de balada, e de beijar na boca Nós é vida louca, nós é vida louca Eu gosto mesmo é de balada, e de beijar na boca Nós é a vida louca, nós é a vida louca Eu troco o dia pela noite, eu troco a noite pelo dia Chamam isso de loucura, mas eu chamo é de alegria Quase não bebo mais água, tô bebendo só cerveja Antes tava enferrujando, agora o rim tá uma beleza Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asa Vai dizer que você já tá querendo ir pra casa Toma um Red Bull, pede pra ele te dar asas Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca Nós é a vida louca, nós é a vida louca Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca Nós é a vida louca, nós é a vida louca Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca Nós é a vida louca, nós é a vida louca Eu gosto mesmo é de balada e de beijar na boca Nós é vida louca, nós é vida louca A concorrência paga pau, pro meu som demolitor Quem quiser peitar comigo, pode vir que eu sou o terror Aqui o sistema é bruto, e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver A concorrência paga pau, pro meu som demolitor Se quiser peitar comigo, pode vir que eu sou o terror Aqui o sistema é bruto, e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver Desliga esse abelhão, que agora vai vender Desliga esse abelhão, que agora vai vender Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Você tá preparado, pra competir comigo? Se liga, Zé Ruela, nem vem peitar comigo Se liga, Zé Ruela, no senhor Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curtir o racha de som E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sol não presta, para de chorar Irregula ele então, e saia dessa onda de zoar de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão Zou, 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 ele tá de abelhão Zou, 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 nem aguentou racha de som Zou, 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 ele tá de abelhão Zou, 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 nem aguentou racha de som Zou, 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 zou Zou, 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 zou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.